Foi Deus, foi Deus que enviou um anjo pra mudar o meu ser Me trouxe a alegria e o prazer de viver Mudou a minha vida e hoje sou tão feliz Foi Deus, foi Deus que enviou um anjo realizar os meus sonhos Soltar a minha voz e cantar com emoção Emocionar o mundo com uma linda canção Anjo Foi Deus, foi Deus que enviou um anjo pra mudar o meu ser Me trouxe a alegria e o prazer de viver Mudou a minha vida e hoje sou tão feliz Foi Deus, foi Deus que enviou um anjo realizar os meus sonhos Soltar a minha voz e cantar com emoção Emocionar o mundo com uma linda canção Anjo Amém Amém Amém